numa vidraçaria e mandar fazer novos e a tampa do vaso eu vou trocar nós temos uma laundry agora acho que não vale tanto esforço a gente só passou o primer e desistiu saiu até no jornal aqui é a tinta para pintar os bancos de couro como eu falei não vou colocar muita água porque ele está congelado gente voltando aqui descabelado que eu tava lá deitado tô com uma enxaqueca terrível o Alex estava fazendo uma massagem aqui porque é bem aqui atrás sabe gente na minha nuca e aí quando massagei aqui alivia um pouco eu tô até com os olhos inchados você sempre me pergunta né se eu tenho algum problema que meu olho fica inchado não tem problema nenhum gente a minha enxaqueca falando nisso sabe o médico que é nosso amigo Jorge que nos aconselhou a colocar o filtro tal eu falei com ele Jorge tô com muito dor de cabeça será que pode ser pressão alguma coisa assim ele aí a gente mediu a pressão eu acompanhei né fiz a medição da pressão a ana tem aquele aparelhinho né e minha pressão é normal gente é 12 12 por 6 eu acho que é ela nunca tá mais que isso ela tá nisso ou um pouquinho abaixo então ele falou que não é não tem nada relacionado à pressão e ele falou que esse inchaço que eu tenho aqui é retenção de líquido ele falou que eu retenho muito líquido que faz o teste de você fazer assim e soltar a pele fica branca sabe então ele falou que eu retenho muito líquido e ele me deu receita pra mim tomar um remedinho pra não reter tanto líquido né mas meu rosto sempre foi assim gente essa região aqui me incomoda bastante essas linhas assim ó mas é ó é retenção de líquido aqui também eu tenho a pálpebra bem gordinha e vocês sempre me falam né da minha pálpebra se é alguma coisa não é nada gente eu acho que um pouco é gordura e o restante é líquido mas enfim estamos aqui com o nosso pernil vou falar pra vocês ele ficou mais ou menos gente uns 35 minutos na pressão tá é ficou pronto mas a gente tava com muita fome então nós não comemos a gente acabou comendo macarrão com salsicha que eu fiz ontem para geovana e ainda tinha nós comemos isso e eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou o pernil nós vamos jantar porque de almoço já foi mas gente ele ficou divino maravilhoso nem vou pôr no forno porque como eu coloquei aquele a cebola e aquelas coisas no fundinho então criou um caldo e aí esse caldo eu joguei por cima assim nossa gente tá extremamente saboroso que eu tirei uma lasquinha pra provar gente olha isso vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui ó tem um cabelo voando aqui na minha mão pronto tirei o cheiro tá maravilhoso aí depois eu vou colocar numa travessa e aí pega esse caldinho que tá aqui vai jogando vai regando assim conforme a gente for tirando os pedaços sabe nossa deixa eu só mostrar pra vocês é que eu não queria estragar mas olha isso olha só gente olha ele desmancha aqui onde eu tirei uma beirinha olha isso olha olha gente que delícia saborosíssimo e aí como eu falei pra vocês ainda tava meio congelado né a parte de baixo tava toda congelada e mesmo assim 35 minutinhos já ficou prontinho eu vou deixar tampado ó vou deixar ele aqui tampadinho na pressão vou deixar que ele fique aí e eu vou lá fora agora porque o primo do davi veio aqui né vocês sabem que eu comentei com vocês né que ele fez a ligação ai eu não mostrei ou será que eu mostrei não gente eu acho que eu não mostrei pra vocês vou contar então é nós precisávamos de um ponto de luz pra chegar energia no motorhome né antigamente no tor a gente usava o ponto de luz da nossa máquina de lavar roupa da nossa secadora porque ela é 220 e que que aconteceu uma vez a gente colocou pra carregar com um fio um pouco mais fino e aí a gente deu alguns curtos circuito lá e acabou queimando bastante coisa dentro do motorhome então uma delas foi o micro-ondas vocês lembram né e aí a gente ficou com medo de fazer isso no no tor novo e aí nós chamamos ele ele veio é tirou as medidas todas certinhas de quantos fios quantos metros de fio e cabos e e caixinha e tudo que ele ia precisar e ele fez a ligação pra gente ontem ele veio aqui daí ele puxou um fio direto lá da da caixinha de luz aqui dentro da garagem fez toda uma instalação por cima no telhado e desceu aqui na frente de casa e fez uma caixinha então que deixou que ficou ali eu vou mostrar pra vocês e aí a gente pode conectar o ônibus quando a gente tiver parado aqui em casa direto nessa caixinha mas o que que acontece não estava chegando energia a gente não sabe se queimou é tipo um transformador mas agora eu não sei o nome certo pra vocês a gente não sabe se na hora que o Alex trocou a bateria deu um curto circuito e queimou esse estabilizador digamos assim ou o que que aconteceu porque não tá chegando a energia 220 pra dentro do motorhome e aí o Alex falou com ele ele falou não eu já tô indo aí pra ver e aí qualquer coisa eu vejo do ônibus também como ele é eletricista né talvez ele consiga resolver alguma coisa vamos ver então que o Alex falou que ele tava chegando e eu fiquei deitado ali pra ver se passava minha dor de cabeça eu acabei nem vindo aqui não sei se ele chegou não sei se o Alex tá continuando aqui a pintura mas deixa eu virar aqui gente se eu já mostrei pra vocês desconsiderem porque quando eu tô com a minha dor de cabeça assim eu não consigo nem pensar nas coisas vou virar e vou mostrar então como que foi feita aqui a ligação da caixinha ó tá vendo aqui nessa lateral sai lá do forro ó ele fez um buraquinho bem pequenininho aí ele passou o fio todo por aqui olha a grossura desse fio gente olha a grossura desse fio ela é exatamente da grossura desse cano aqui ó e aí ele colocou essa caixinha tá vendo ó e aqui então ficou ligado a nossa tomada do motorhome olha isso gente a grossura desse fio ó você tem idéia do meu não repare meus dedos que eu vou fazer minha unha segunda-feira e aí esse cabo aqui ó é o cabo então que vem lá do motorhome tá vendo ele sai ali dessa caixa do motorhome e aí faz passar energia e a gente tá aqui gente esperando ele chegar não sei se ele chegou vou lá com alex agora pessoal estamos aqui ó para a última última mão ó espera esperamos que sim tá cabelo todo bagunçado todo pintado que ele vai se encostando nas coisas é essa porta aqui do quarto você já pintou ela de branca dos dois lados então tá então enquanto ele vai aí gente arrumando ó eu tô com essas luzes aqui que eu comprei que as mesmas que tem ali só que essas são amarelas e eu comprei as brancas então ó chegaram aí chegou também gente as cortinas que eu já vou mostrar para vocês mas antes de qualquer coisa eu vou fazer a troca das lâmpadas vou deixar vocês aqui acompanhar e aí a 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 120 volts então eu vou ter que trocar então é isso gente não temos problema nenhum aqui o problema são as lâmpadas então já vai pra minha caixinha de devolução ai que saco gente eu vi 120 ali e eu não sei na minha cabeça era 12 volts pior que essa daqui tava pra vender numa loja que vendia coisa de motorhome que doideira né então gente deixa eu mostrar as cortinas pra vocês depois de pesquisar muito olhar muito não gostamos de nada a única que a gente gostou assim foi dessa daqui ó que ela tem detalhes preto porque eu queria alguma coisa que tivesse algum detalhe em preto pra poder combinar com as lâmpadas aqui do quarto porque é o único detalhe em preto que vai ter aqui no motorhome e só consegui essa daqui aí agora eu fui testar ali os ferrinhos que eu comprei né os varões pra poder colocar e o varão é curto deixa eu ver lá pra sala ele é curto deixa eu tentar ver se ele serve nesse daqui porque a sala é as janelas são duplas né e aqui não ó então pera aí ó ele até dá mas aí chega aqui ó e ele balança a não ser que a gente faça assim ó e passa aquela fita branca que o Alex tem uma fita branca ali e aí a gente isole aqui ó mas ele vai ficar muito curtinho ó amor tá vendo ó muito curto muito curto né então não dá mas eu vou colocar aqui só pra vocês poderem ter uma ideia de como ficaria né eu comprei duas cortina porque eu quero que fique sabe franzidinho mas o problema é que essa cortina aqui daí ela era muito comprida então eu vou ter que levar na costureira pra cortar ou a gente faz assim ó mais aqui em cima que você acha amor olha porque ela é bem comprida ó se a gente colocar ele mais aqui em cima vai ficar bom também né vou esconder toda a janela põe mais pra cá porque aqui não é daí eu tenho que comprar outro varão porque são duas cortinas aí em cima fica da hora também aham deixa bem aqui assim ó até mais bonito né então gente assim parece que a janela é maior aham ó assim vai ficar mais ou menos aí a gente só vai no Walmart pra poder comprar um varão novo aí amanhã já dá pra nós instalarmos então aqui o... as nossas cortinas ó vai ficar mais ou menos assim que legal né vai dar um detalhe vai diferenciar um pouco aqui no quarto né não vai ficar tudo branco vai ficar branco preto mas vai ficar branco ó daí como vão ficar duas ela vai ficar assim ó meio franzidinha tá vendo acho que vai ficar bom então esses pauzinhos aqui que eu comprei no Amazon eu já vou fazer a devolução deles porque não tem como a gente usar amanhã eu já vou lá fazer a devolução de tudo isso na verdade será que eu já entro e compro né que daí se eu comprar no Amazon vai demorar até semana que vem pra chegar assim se eu for no Walmart a gente compra lá na hora né amor é porque senão a gente fica presa nisso e não consegue finalizar as coisas eu comprei outras coisas pra finalizar aqui também mas a gente tá preso porque eu preciso esperar chegar gente confesso pra vocês que eu adoro essa opção do Amazon de você devolver porque tudo que a gente tá comprando que não tá servindo aqui que não tá dando certo a gente faz a devolução e eles devolvem o dinheiro né então agora como eu já sei que essa luz aqui não é 12 volts eu já vou fazer a devolução vou solicitar a devolução e amanhã eu já amanhã eu já devolvo isso daqui e já vou comprar uma agora vou sentar aqui na cama e já vou comprar a 12 volts pessoal deixa eu virar assim já nem sei mais pra que lado que eu viro pra falar com vocês gente vem aqui mãezinha acabamos de entrar você pisou na água né lá fora meu Deus peraí gente peraí que ela pisou no tiner então gente 7h40 eu tive que lavar os pezinhos da Zoe porque ela foi lá fora e tinha caído um negócio do tiner e aí tinha tiner na garagem e ela pisou em cima e aí o pezinho dela tava todo sujo eu tive que lavar os pezinhos pra não né é um produto químico aí fiquei até ó ela tá correndo pra um lado e pro outro aí tentando secar os pezinhos e gente quase 8h nós tivemos que parar com tudo Oi bonito vem aqui vem aqui que eu quero mostrar como você tá com o pessoal não mexe olha ó cabelo agora você tem cabelo branco igual eu e barba cabelo barba ó vixi marinha quero ver que tira esse cabelo não sai sai com água não sai apesar que esse é do não sai mesmo vixi esse é a tinta dos armários o menino já não tem mais cabelo ainda pinta de branco vamos explicar aqui pro pessoal então o que que aconteceu é como eu falei pra vocês o o Lester veio aqui olhou então tá tudo certo com a ligação de luz mas ele descobriu que uma um negocinho de nada assim quebrou no inversor no inversor o que recebe o 220 e transforma em 12 volts então é essa pecinha aqui ó gente essa pecinha tá dando uma dor de cabeça pra nós que vocês nem imaginam Oi porque a gente não acha em lugar nenhum tá muito difícil porque ela é 30 volts e nós só estamos encontrando de 15 e de 12 volts mas não pode ser porque ela ele vai desligar né se a gente comprar nesse tamanho aí nessa voltagem e aí essa voltagem é certa é só que não tem em lugar nenhum você tirou? quebrou quebrou né eu escutei o tec tec bom agora já era também se não achar e acho que já tava quebrando e o único problema agora que não tá levando energia pra dentro do motorhome na verdade a gente tem energia mas a gente só tem energia das baterias e a energia das baterias não carrega o nosso ar condicionado né e não fecha os slides nem as tomadas só só as luzes só as luzes que funcionam e o slide funciona não na verdade o slide funciona o slide abre e fecha então o slide não tem nada nenhum dos dois graças a Deus porque era uma coisa bem cara mas eles não tem nada foi só a bateria e o fusível trocou o fusível acabou voltou a funcionar só isso né daí a gente não aí o problema de não ter energia é só essa pecinha aqui e daí o problema de não ter energia não ligar o ar condicionado é que as pessoas não aguentam ficar lá fora porque é um frio extremo né tá muito frio gente tá muito ó meu nariz tá todo machucado já de tanto ficar a boca toda rachada isso que a gente tá dentro do motorhome e nós encerramos por hoje porque não dá não dá pra fazer nada o Alex tava finalizando as pinturas e eu tô gente atrás de procurar essa peça aí pra gente comprar e aí já fiz algumas devoluções né fiz todas as devoluções que eu precisava fazer no Amazon das coisas que vieram erradas as maiores menores cores diferentes então eu fiquei lá dando um apoio moral tô até com os cabelinhos pintados por aí também ó e amanhã também chega algumas coisas pra gente finalizar o banheiro amanhã pra finalizar o banheiro então vai ser fácil só vai precisar vir um papel de parede que eu vou colocar no banheiro daí a gente vai instalar de novo agora as portinhas tudo de volta a maçaneta eu já pintei então já tá tudo certo e é isso não tem mais outra coisa olha que coisa mais linda olha essas bochechas olha essas bochechas rosinha você passou blush? não olha como você tá linda eu tô meio doente na verdade tô meio sentindo meio mal ah é? tá doente vai pra lá não, não, não só de gripinha? não, de noja de que? no-ze-a náusea 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 você que nó que seria náusea ai 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 só fala inglês agora daí ela falou como que é inglês? noja noja? noja como? noja noja? eu tô com noja ai gente e é isso ai eu tô muito feliz também hoje que é que lançou samsung né pra quem é viciada em samsung ó você é viciada em que? iphone eu sou viciada em samsung e hoje hoje não dia dezessete foi o lançamento do samsung e vinte e quatro e como uma boa consumidora de samsung já entrei na fila de espera eu devia ser patrocinada gente pra samsung devia ser patrocinada né giovanna gente deixa eu contar pra vocês das outras vezes eu comprava e vou ter que ficar te filmando assim porque você tá muito gata ai nós estamos sozinhas aqui em casa hoje porque a anna partiu né a anna foi pra igreja ela foi no culto e depois do culto ela ia dormir na casa das meninas você não quis ir? não eu não gosto de dormir na casa das pessoas a Giovanna sente saudade da mãe ela quer dormir em casa com a mamãe você tá quente? eu acho que você tá eu não tomei você tá com um pouquinho de febre tá parecendo e ai eu fiz a encomenda ah tá antes a gente comprava quando lançava celular essas coisas a gente comprava direto na loja da Verizon que é onde nós temos a nossa conta telefônica né mas ai você fica presa lá com eles até você não terminar de pagar o teu celular você não pode sair a não ser que você quite ele vai lá e pague tudo de uma vez ai gente eu entrei no site da própria Samsung e como eu tenho o Samsung 22 que vocês sabem que eu troquei eu tenho o Samsung 22 que tá aqui em casa parado e ai eles me ofereceram 650 dólares pra mim dar o meu Samsung 22 e ai me deram esse valor de desconto 650 de desconto então eu peguei o Samsung S24 naquela cor grey grey dourado alguma coisa assim grey titânio e que é a cor mais que tá vendendo mais ai eu ganhei gente uma capinha uma película e um carregador aqueles carregador que coloca atrás do celular pois é eu ganhei tudo isso comprando diretamente no site da Samsung eu paguei somente 700 dólares pelo Samsung de 1 tera o ultra 1 tera né que dai tem bastante armazenamento e ai quando ele chegar eu mostro pra vocês ele vai chegar no dia dos namorados vai ser meu presente de namorado ai né o menino falou que não queria dai depois que eu tava ali falando né que eu tava bem empolgada mostrei um vídeo pra ele de resenha agora ele quer um também agora eu vou ter que entrar no site e fazer a compra eu dou o dele que é o mesmo que o meu Samsung 22 eu dou na troca e dai a gente paga só a diferença e compra e fica com os dois 24 então a gente vai tomar oi 25 amperes o que o moço tá vendendo lá ele botou 30 amperes achou de 25? é exatamente igual? mas é assim é assim por isso então é por isso porque eu via eu via ele todo ao contrário sabe eu imaginava ele deitado não é assim e aonde que você achou? no ebay? bem igual e quanto? 9,55 meu deus todo esse problema por 9 dólares eu vou aqui visitar aqui aham gente boa notícia o Alex acabou de encontrar a peça pelo ebay pagou ao total com frete e tudo 9 dólares e chega até dia 25 e é isso galera um problema menos agora um problema menos verdade uma coisinha de 10 dólares dando essa dor de cabeça né mas aí é facinho depois eu só chega lá e coloca lá já só encaixa e já era vai fungar deveria ter comprado mais um para deixar guardado já que tu pagou o frete podia ter comprado dois ah mas que isso aqui não costuma não costuma quebrar? sei lá como que eles quebraram isso mas é isso gente agora nós vamos tomar um banho para para depois a gente jantar que a gente nem jantou a nossa carminha ainda vamos jantar a nossa carminha deixa a bariguinha então é isso gente mas daqui a pouquinho depois que a gente tomar banho eu volto aqui para mostrar é a janta para vocês bom pessoal depois do banho então chegou a hora aqui da gente servir o nosso pernil na panela de pressão olha só que delícia faz por ruim isso aí você acha? isso aqui é só para você então não se fosse você nem comia não você sai com bastante ai está duro está duro? está duro não está quente espera aí corta aqui é mas cortar daquele lado então nós chegamos à conclusão que está um pouco cru então a gente virou ele para ver esse lado vou tirar um pouco dessa gordura aqui que tem demais sabe? mas a parte de baixo está desmanchando talvez não deixe mais um pouquinho depois mas ficou macio ficou bem macio desmanchando só algumas partes eu acho que eram as partes que estavam um pouco mais congeladas sabe? por aqui ó lá por dentro está vendo? por dentro ainda está meio cruzinho a gente tira por fora agora para a gente comer e põe mais um pouquinho então é isso aí mas ficou macio daqui a pouco vamos provar para ver se ficou bom é gente ó realmente ficou um pouco cru na parte interna que era onde estava congelado aí o que que eu fiz? cortei as bordas né? onde estava um pouco melhor tirei o caldinho coloquei numa panelinha menor ó e agora eu estou deixando então dar uma cozida sabe? cozinhar de novo essa parte aí que está mais cru e aí vou deixar aqui mais alguns minutinhos porque carne de porco a gente sabe não dá para comer cru né? deixar mais uns minutinhos aqui olha só a sujeira que ficou no meu fogão e o arroz já está quentinho então assim que ficar pronto aqui a gente coloca então nos pratos e eu mostro para vocês para acompanhar eu tenho uma água com gás e groselha que aí fica esse suquinho aqui ó esse refrigerante refresco nossa nosso refrigerante como é que é? tubaína né amor? tubaína nossa tubaína ó gente já saiu as marcas aqui da minha sobrancelha viu? eu falei para vocês que era só tomar banho que saia já fiz a minha skin care estava mostrando para o Alex eu estou impressionada olha só gente com o tanto de pelo que tem na minha sobrancelha olha isso hoje a noite vou passar mais um pouquinho de minoxidil vou ficar com uma estaturana aqui assim sabe? bem grandona e é isso daqui a pouquinho a gente vai assistir um filminho também que só estamos eu o Alex e a Giovana a Ana está lá com as amiguinhas mas tudo bem agora sim pessoal ó cozidinho já e agora a gente vai provar para ver como que está isso aqui você já provou e aí? eu já provei está muito bom tá bom? o tempero também pegou bem o tempero sabe? ó ele está comendo com uma cebolinha eita que hoje a noite vai cebola cebolinha porquinho com bastante cebola hum hum e é isso então pessoal vamos comer aqui se você fizer aí me conta bom dia bom dia garotos e garotas iniciando iniciando não né dando sequência no vídeo bom dia bom dia ela está fugindo está fugindo da câmera iniciando mais um dia de obra por aqui galera vixe o que tu está fazendo? lavando o veque ah e está muito frio muito frio já estava fazendo menos 2 graus agora está começando a esquentar um pouquinho e vocês vão ver a gente aí nos próximos vídeos com essa nossa roupa de guerra aqui ó porque nós vamos usar sempre a mesma roupa o que estava acontecendo? a gente estava usando roupa manchando de tinta e aí acabava ficando aí e aí chegou uma época que a gente jogou um monte de roupa fora que estava roupa tudo manchada então agora nós selecionamos e esse daqui é o nosso traje de guerra ó eu estou com essa blusinha aqui de lãzinha a mais o meu casaco e o Alex a Giovanna falou pai tem um monte de roupa sua ali na lavanderia tudo manchada eu não consegui lavar não saiu então ó ele separou aí está morrendo de frio você quer uma touca? não mas então bota o capuz porque como não tem cabelo né aqui assim fica muito gelado ah gente nariz escorrendo ontem à noite eu passei muito mal né amor eu acho que foi o cheiro da tinta minha sinusite atacou eu deitei na cama tive que tomar dois remédios dois cefalivos para enxaqueca e peguei até óleos essenciais e coloquei lá no quarto achei que eu ia morrer gente meu nariz trancou meus olhos incharam sabe mas agora já está tudo bem já vamos levar essas coisas lá para dentro? vou levar tudo vou levar tinta então já vamos levar tudo para dentro do motorhome agora vamos instalar então as portinhas tudo o que faltava e iniciar aí mais um dia de obra finalizar a gente vai finalizar o banheiro e depois damos continuidade então começando a reforma da cozinha mas para reformar a cozinha a gente vai precisar aí comprar tinta é mas ali aquela eu estou pensando em fazer tudo as coisas e deixar ali a cozinha ali por último por que essa doideira? porque ele vai usar toda a tinta branca e depois ali vai ser aquela cor que a gente vai escolher mas mesmo assim tem que comprar porque a gente vai fazer tudo hoje e amanhã então tá gente eu já mostro para vocês vou ajudar ele a levar agora as coisas para dentro bom pessoal a gente já está começando a tirar as fitas da onde já foi aqui também pode tirar né amor? então vamos tirar as fitas e o Alex já vai instalar a luz aí que agora a gente vai instalar o backsplash aqui na pia depois a torneira ah e o Alex descobriu que a nossa máquina de lavar roupa ela é 12 volts então a gente pode lavar roupa mesmo sem estar conectado no camping né amor? ah hum ela lava a roupa mesmo sem estar com a bateria do ônibus com a bateria do ônibus com a bateria do ônibus então se a gente estiver parada no resto de área e precisar lavar roupa a gente lava e aí 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 Se inscreva no canal. Ó, gente, as luzes ali, ó, só o parafuso que ficou dourado, mas aí eu vou dar uma jateadinha aí, que a gente nem se tocou nesse detalhe. Estamos pensando, gente, em pintar essa parte aqui também, ó, que ela é toda dourada, a gente tá pensando em pintar ela com a mesma cor, sabe? Porque vai ficar, a única coisa vai ser dourado, vai ser isso aqui. Então, estamos pensando seriamente em modificar para esse tom aqui, prata, que a gente gostou bastante. E é isso. Seguimos aqui, firme e forte, como o Alex tava falando agora. Tá muito difícil trabalhar, né, porque diz ele que tá tão gelado que as mãos não aceitam os nossos comandos, né? É, os dedos ficam duros, a mão fica toda dura. Complicado. Mas não vamos. Ó, os dedos congelados, as pontas dos dedos. Aí vocês vão falar, põe luva. É pior, gente, a nossa luva é luva tipo de lã. Não tem como trabalhar, a gente não sente a mão, né? Então, não tem muito o que fazer. Amor, e esse detalhe que tem aí no meio da pia ali, vai ter que tirar, né? Ele tá tirando uma tomada aí, pra gente começar a fazer o encaixe das peças. Aí depois... Ali no meio, esse friso aí, ó. Vai ter que cortar e tentar tirar, né? Vai ter que tirar, né?